Olá! Tudo bom? Hoje eu trouxe para você 6 suplementos maravilhosos, se você tem mais de 35 anos. Fica comigo até o final, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que cada um deles vai fazer de bom para você, você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ative o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias aqui, boa forma, saúde, nutrição e receita também diariamente, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que passou dos 35 anos, ou está preocupado, não é, enfim, com o futuro aí pela frente, você quer começar a se preparar, compartilhe esse vídeo, vamos junto com você, ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Esse vídeo pode servir para você que tem 35 anos, ou de repente para o seu tio, para o seu pai, enfim, então é legal a gente passar essas informações boas e ampliar a nossa corrente do bem aqui. Eu resolvi falar desses suplementos para você, porque realmente faz uma grande diferença quando a gente consegue suplementar alguns desses nutrientes no nosso dia a dia. Claro que a gente sempre fala, não é, que o ideal é pegar tudo da alimentação, ter uma alimentação equilibrada, mas para muitas pessoas isso pode ser muito difícil, desafiador e muito caro, às vezes, dependendo do tipo de alimento. Então o suplemento pode ajudar a gente a se manter naquele caminho da saúde mais facilmente. Vamos começar falando sobre o primeiro dele agora. Primeiro suplemento da nossa lista. Essa lista não está em ordem do melhor para o pior, está? Todos eles são muito importantes, mas o primeiro é a vitamina D. A vitamina D está muito relacionada à quantidade de cálcio que a gente consegue fixar nos nossos ósseos. Então, principalmente depois de 35, isso é muito importante. Mas a vitamina D também está muito relacionada ao bom humor, à questão de neurotransmissores que a gente produz, hormônios, sistema imunológico. Então, se você já tem mais de 35, é muito interessante. E aí, Patrícia, mas eu moro num lugar de sol, eu moro no Brasil, por que eu vou me preocupar com a vitamina D? Porque a gente já sabe hoje em dia que a carência de vitamina D é super prevalente. E cada vez mais as pessoas usam filtro solar, com medo de câncer de pele e com razão, e muitas vezes as pessoas não ficam sempre o tempo inteiro de shortinho, camiseta... Então a área que fica exposta ao sol é pequena, é mais reduzida. Então pode ser que, no seu caso, você precise fazer a suplementação de vitamina D, sempre lembrando que o sol também é uma ótima forma de você ativar a sua vitamina D e deixar ela ativa aí no seu organismo. Se você tiver algum tipo de dúvida, será que eu preciso suplementar ou não? O quanto? Lembre-se que você pode fazer exame de sangue para dosar a vitamina D no seu corpo e determinar, não é? De acordo com o seu médico, com o seu nutricionista, a dose melhor para você. E lembrando também que eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre a vitamina D, enfim, sintomas da carência dela, vou deixar aqui embaixo para você. O segundo suplemento da nossa lista é o magnésio. O magnésio é o queridinho dos minerais hoje em dia, com toda razão. O magnésio está muito relacionado a várias questões do nosso organismo, desde melhorar quadros de depressão, ansiedade, conseguir melhorar a formação de neurotransmissores, fazer com que você durma melhor. Está muito relacionado ao bem-estar, à boa forma, à longevidade. Então, por isso, muitas pessoas vêm usando cada vez mais o magnésio, inclusive até para tratar dor de cabeça, enxaqueca, ele é tudo de bom. Tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre magnésio, os diferentes, todos os tipos de magnésio lá. Se você quiser saber mais para qual deles ele é indicado, até para baixar a pressão, algum tipo de magnésio é mais indicado do que o outro, então vou deixar esses links aqui embaixo na descrição para te ajudar também. Outro suplemento que não podia faltar na nossa lista é o ômega 3. O ômega 3 é um potente anti-inflamatório natural, e quando a gente fala de inflamação, não estou falando só de dor na perna, dor no quadril, estou falando de uma inflamação sistêmica, que pode ser ruim, tanto para quem está querendo emagrecer e não consegue, mas também para quem tem, de repente, problema de infarto, doenças cardiovasculares na família, quanto mais inflamado você é, maior chance de você ter qualquer tipo de doença cardiovascular também. E outras doenças, de uma maneira geral, doenças crônicas não transmissíveis. Então, acrescentar mais o ômega 3 é muito importante. Claro que você poderia consumir salmão, atum, arém, sardinha, todos os dias. Poderia, mas às vezes por uma questão de paladar ou de preço mesmo, isso não cabe no dia a dia. E a suplementação de ômega 3 é uma suplementação super segura, muito indicada, e principalmente para quem tem mais de 35 anos. Muitas pessoas com mais de 35 anos reclamam muito também de constipação intestinal, intestino preso. Então, os suplementos de fibra podem ajudar muito nesse sentido. Ajuda muito também a diminuir a quantidade de colesterol, ajuda muito a regularizar a questão da insulina, da glicose, ou não dá pico de glicose. Então, ele pode ajudar em várias frentes diferentes, quem tem mais de 35 anos. Você pode optar por um suplemento de psyllium, pode optar por um suplemento de fós, que é o frutólico sacarídeo, enfim, tem várias opções no mercado, vários tipos de fibras diferentes, solúveis e insolúveis, é só você ver realmente o que se adapta mais à sua necessidade. Outro suplemento muito interessante é o tabletinho de cúrcuma, o suplemento à base de cúrcuma. Isso porque a cúrcuma é um potente anti-inflamatório, inclusive, alguns estudos falam que ela tem tanto o poder anti-inflamatório quanto alguns remédios que a gente toma para diminuir a inflamação mesmo. Ela é um potente antioxidante e, muitas vezes, casando com a pimenta do reino, melhora ainda mais essa questão dos poderes anti-inflamatórios dela. Mas, convenhamos que é muito difícil você comer cúrcuma todos os dias, na dosagem indicada, porque ela tem um sabor muito forte para a gente, não é? Que não está acostumado, como o pessoal do Oriente, a temperar mais coisas com cúrcuma. Pode ser um pouco enjoativo, um pouco difícil de sustentar. Então, já são vendidos, hoje em dia, tabletinhos de cúrcuma, inclusive, com pimenta do reino na sua composição, para fazer com que você consiga otimizar ainda mais os benefícios dela, não é? E ficarem mais disponíveis. Então, pode ser uma boa opção para você também. E o nosso sexto suplemento é a glucosamina. A glucosamina, ela é muito interessante porque ela ajuda muito a fazer com que as suas articulações juntas fiquem mais maleáveis, mais hidratadas e se mexam melhor mesmo. A partir dos 35 anos, a gente tem mais tendência a ter problemas de juntas, articulações. Então, você consumir a glucosamina pode te ajudar muito a fazer com que elas fiquem mais hidratadas, mais maleáveis e você senta menos dor de artrite, artrose e problemas reumatológicos de uma maneira mais ampla. Quero te lembrar que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, vídeos que eu já tenho falando de todos esses suplementos e fontes de alimentos que você pode encontrar, se você quiser já saber mais sobre isso. E quero saber também de você aqui embaixo, no comentário, bota para mim aqui nos comentários, se você usa algum desses suplementos, quantos anos você tem, se você usa algum deles todos, mais de 11, se você não usa nenhum, se você usa outros que eu não falei aqui, eu vou adorar ler o seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar do assunto, vai se beneficiar, vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero com o canal. Também falando em ajudar o outro, não é, curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias, de boa forma, saúde, nutrição, suplementação, bem-estar, receitas, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau.